Olá, Boss Metal Zone, essa casa de marimborno, de zumbido, de chiado. Eu acho que é o pedal da Boss que é mais amado e, antagonicamente, mais odiado. Acho que nem só da Boss, de todos os pedais. Você pode, por curiosidade, procurar na internet, principalmente naqueles fóruns mais antigos, em que você não precisava de se registrar. Na verdade, precisava de registrar, mas você podia colocar o registro, o seu nick, como Zé das Corves 123 e uma foto do Naruto. Quer dizer, não se identificava, né? Você vai ver pessoas que adoravam o pedal, falavam que conseguiam um som muito distorcido, muito bom, que achavam a equalização, que conseguiam achar. E pessoas que simplesmente odiavam, que compraram o pedal, ficaram algum tempo tentando uma equalização, tentando tirar um som legal e desistiam e acabavam vendendo mais barato do que compraram. E alguns guitarristas famosos, de bandas grandes, famosas, usavam o Metal Zone como sua distorção principal. O Dave Mustaine, do Megadeth, usou em alguns álbuns. O guitarrista do Sistema Vadal, que eu nunca lembro o nome, participação especial da Bebel. O guitarrista do Sistema Vadal, eu nunca lembro o nome dele. Ele usava esse pedal também, nas suas distorções. Os principais que eu gostava, que eu gosto ainda, é a dupla, o Head e o Monkey, do Korn. Eles usam esse pedal até hoje como a distorção principal deles. O Head, depois, na Love and Death, ele também continuou usando a distorção do Boss Metal Zone. Mas, e baixistas? Quais baixistas usam o Metal Zone? Eu procurei pela internet, tem alguns sites na internet, eu vou até colocar o link, ou na descrição, ou na tela mesmo. Alguns sites que eu uso, a hora que você está com dúvida, qual distorção está sendo usada naquele momento ali. Tem alguns sites na internet que mostram os equipamentos, os pedais. E eu não achei nenhum baixista que usasse o Boss Metal Zone. E no YouTube você acha algumas demonstrações desse pedal sendo utilizado em riffs de baixo e tal. Então eu peguei esse pedal emprestado com um grande amigo meu e tirei algum som dele no baixo. Fiz umas configurações e vou colocar pra gente ver. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Como vocês viram, ele é realmente uma distorção muito pesada, muito extrema. É muito chiado. Eu acho que o ponto mais difícil é você achar ali médios, graves e agudos. Eu não sou nenhum especialista, eu sou só um curioso, um palpiteiro. E gosto de achar timbre legal do baixo com determinado pedaço, eu gosto de achar uma distorção bem raivosa mesmo. Você não vai usar isso, por exemplo, até com guitarra, você não vai usar o boss metal zone pra tocar Green Day, Ramones, são distorções mais pesadas mesmo. E a mesma coisa com o baixo, você não vai usar o tempo todo, mas dá pra calibrar igual a esses exemplos que eu fiz aí. Bem, o que eu tinha pra dizer nesse vídeo era isso. Valeu.